Hora de falar de mercado imobiliário, eu sou aqui com Silvia Canabarro, que é corretora, avaliadora de imóveis e minha irmã. E daí, Silvia, nosso último programa do ano, né? Nosso último programa do ano e trazendo pra vocês hoje uma casa maravilhosa, que não é em condomínio e é no bairro Três Figueiras. Maravilha, tu sabe que eu sou fã de casa. Eu sei, tanto que tu mora numa bela de uma casa, né, Carmen? E essa casa, gente, é uma casa de 340 de área privativa, com uma piscina maravilhosa, três dormitórios. Sabe aquela casa, Carmen, super bem construída, que foi construída pelo próprio proprietário, que ele caprichou pra poder morar na casa? Então, gente, essa é a casa. São três dormitórios, uma parte de rua, com churrasqueira, com uma piscina muito gostosa. Isso sem falar que o bairro Três Figueiras hoje, ele é uma beleza, não é? Porque é tudo pertinho, perto do Gotemir. Ele tem toda a calma, mas ele tem o movimento próximo. E em termos de casas avulsas, o bairro Três Figueiras é uma referência, né? Sem dúvida. Muitos clientes procuram bastante. A parte social dele também é muito gostosa, com ambientes bem divididos, sala de jantar, gabinete, toda aquela parte naquele piso em madeira, né? Coisas que a gente hoje já nem vê tanto, né, Carmen? E tu sabe, Silvia, que eu costumo dizer assim, porque eu saí de um apartamento pra uma casa, eu acho que depois que tu vai pra uma casa, tu experimenta uma liberdade, a gente não quer mais saber de voltar. É uma experiência muito gostosa poder morar em casa. Então eu trouxe pra vocês essa possibilidade. Se vocês quiserem conhecer uma casa super segura, muito segura, viu, Carmen? Com toda essa parte de fora de jardim, com árvores frutíferas. Tem até parreirar. Olha isso nas Três Figueiras, Carmen. É realmente um sonho de consumo, né? Parreirar é um sonho de consumo. É verdade. Então, gente, basta me procurar, liguem pro meu telefone, que é 9971414, que eu vou ter o máximo prazer em poder apresentar pra vocês essa casa maravilhosa. E se a pessoa quiser vender o seu imóvel? É só me procurar, faço uma avaliação pra você, sem custo nenhum, viu, Carmen? Pra que a gente possa colocar no mercado e eu ter toda a oportunidade de ajudar quem tá com intenção de vender o seu imóvel. E eu fico aqui, né, me despedindo aí do nosso último programa, apresentando então pra vocês... Não é o último programa, gente, é o último programa do ano! Exatamente! O último programa do ano. E vamos ver se agora, em 2022, os nossos telespectadores, ou melhor, os telespectadores da Carmen, possam aproveitar oportunidades de negócio aí no mercado imobiliário, que estão cada vez aparecendo mais. E aí E aí E aí Obrigado.